e fala meu caro amigo hoje é domingo dia 5 de março de 2023 e o azira está completando exatamente um ano comigo é isso mesmo comprei ele no ano passado num sábado 5 de março de 2022 rodei pouco mais de 8 mil quilômetros com o carro e acho que já posso dar aí minha opinião se o carro é bom se não é se vale a pena ter ou não é exatamente isso que eu quero fazer neste vídeo te ajudar de repente você está pensando em colocar um sedã desse na sua garagem assista esse vídeo até o final para ver se é uma boa ou não se vale a pena você continuar com o seu sonho ou é melhor você desistir eu vou jogar a real vou contar a real de como foi como tem sido a experiência deste carro comigo e eu separei alguns temas aqui então primeiro eu vou falar porque que eu escolhi o azira depois eu vou falar o que eu já fiz nele é consumo seguro e pva preços os preços do carro é inclusive tocando no ponto aqui de desvalorização quanto custa para manter e o que eu não gosto do carro então vamos lá começando aqui falando porque que eu escolhi e na verdade não é porque que eu escolhi não é na verdade o o azira que me escolheu aí eu preciso contar a breve história deste carro aqui comigo né eu nem estava procurando o carro para comprar né quando foi no começo do ano do ano passado o dono anterior me chamou dizendo que queria vender o carro dele né eu já conheci o carro afinal de contas eu tinha avaliado este carro para ele né o dono anterior foi o sérgio ele tinha contratado o meu serviço em 2017 para procurar um azira o sérgio ele é feirante senhor já de idade né e ele nunca teve carros assim desse nível um carrão de luxo tal e ele chegou no momento da vida que ele falou quero comprar um carro um carrão desse para ficar o resto da vida né e aí foi até uma surpresa quando ele me chamou no final do ano no começo do ano passado querendo vender o carro né mas aí ele falou olha a verdade é que eu gosto muito do carro mas não estou usando não uso muito pouco tal hora que ele me falou quilometragem minha cabecinha já começou a funcionar aí acho que esse carro vai ser meu e foi o que aconteceu então o azira que me escolheu como eu disse aí eu conheço esse carro desde 2017 vou deixar até as fotos aqui de quando eu fui avaliar este carro pela primeira vez ele estava numa loja no auto shopping lá da região do morumbi zona sul de são paulo ele estava com pouco mais de 28 mil exatamente 28 mil quinhentos e 28 quilômetros e tinha sido até aquele momento de um único dono que era o wilson o wilson comprou esse carro em agosto de 2013 tá ele é 12 13 fabricado 12 modelo 3 ele comprou o carro em agosto de 13 e ficou até fevereiro de 2017 quando fui lá avaliar o carro com esses 28 528 portanto ele ficou 42 meses o que dá 3 anos e meio e rodou 679 quilômetros por mês né uma média de 679 quilômetros por mês guarda esse número aí guarda aí guarda esse número ele fez três revisões em concessionária por tempo né o carro não tinha nem atingido os 30 mil ele sempre fez ali por tempo né fez em 18 aliás comprou em 13 né fez em 14 em 15 e em 16 e aí compramos o carro no comecinho de 17 bom entreguei esse carro para o meu cliente o sérgio comprou o carro ali em fevereiro de 17 ele ficou com o carro até fevereiro do ano passado quando eu comprei aliás março março do ano passado quando eu comprei o que eu comprei o que dá 61 meses e o sérgio meus amigos o sérgio rodou apenas 7.123 quilômetros o que dá uma média de 117 quilômetros por mês tá vendo ele não rodava nada ele não rodava nada e fez cinco revisões né cinco trocas de óleo e tal então olha ali carimbada de carimbadas não né ele anotou no manual do carro ele rodava muito pouco e aí eu fui lá ver o carro em março do ano passado fui lá ver o carro já na intenção se ele tiver se ele ainda tiver bom como estava né eu medi a pintura pintura toda original com algumas marcas do tempo tem um risquinho aqui uma marquinha ali e tal os pneus ainda originais todos com data de 2012 né e o para-choque que tava meio ruimzinho tava não continua e continua do mesmo jeito que eu não fiz nada nele bom usei os argumentos aí de pneu para-choque os detalhes a comissão que ele iria me pagar e tal para fazer uma proposta para ele e ele acabou topando beleza carro é meu vendi o civic vocês acompanharam vendi o civic ia vender o centro mas só com a venda do civic e mais um pouco já deu para comprar esse eu pensei comigo eu vou segurar um pouco centra vai que eu não me adapto a esse carro né ele é mais gastão grandão é que eu não me adapto para esse carro no dia a dia eu fui segurando o centro fiquei mais alguns meses fui vender o centro há uns três ou quatro meses depois só quando eu falei bom vou ficar com a zira mesmo a confesso que a ideia era meio que ganhar dinheiro com esse carro aqui não é não ficar muito tempo com ele lá eu falei para o meu esposo lá eu paguei um preço bom é um carro bom e tal baixo baixíssima quilometragem né ele estava com trinta e cinco seiscentos e cinquenta e um quando eu comprei trinta e cinco mil quilômetros né é um carro um carro legal tá vou dar para ganhar dinheiro mas eu gostei tanto do carro eu gostei tanto do carro e aí já fala as qualidades né é um carro muito confortável extremamente confortável silencioso suave bonito isso eu acho que a beleza dele tanto externa quanto interna né faz bem para o nosso ego né eu gosto de ser dono deste carro não é uma pessoa como eu que gosta de carro olha para esse carro e caramba eu sou dono desse carrão é bom inflama nosso ego é um carrão é um é uma delícia de andar uma delícia de andar tanto é que mesmo quando eu pego carros novos de imprensa carro zero e carros mais bons o último que eu peguei aí foi o o jipe commander né viajei com o jipe commander carro meio legal até falei pô devolvi o carro mas gostei tanto do carro que não queria devolver beleza mas aí eu volto para esse né depois de ter rodado quase dois mil quilômetros com o commander aí eu volto para esse bastam alguns metros para você ver caramba que carro fantástico parece um tapete voador agora então nesse ritmo parece que vai demorar para eu vender o carro né então vamos lá vou te vou mostrar aqui agora quanto que eu rodei com este carro e falar eu rodei exatamente 8.152 eu zerei esse o trip B né o odômetro parcial B eu zerei ele quando peguei o carro e tá ali o total de 43803 e isso dá meus caros amigos pega esses 800 8152 divide pelos 12 meses vai dar exatamente 679 quilômetros por mês eu falei para você guardar esse número né olha que baita coincidência exatamente a mesma média que o primeiro dono 679 quilômetros por mês impressionante exatamente a mesma média bom é isso aí então vamos lá agora para eu falar o que que eu já fiz nesse carro uma das primeiras coisas que eu precisei fazer é tive que trocar o sensor de detonação carro tava falhando muito isso logo nos primeiros dias carro tava falhando muito não desenvolvia não subia giro fiquei preocupado falei caramba não acredito não acredito que eu comprei o carro ruim passamos o scanner e para minha felicidade era apenas o sensor de detonação e eu consegui comprar um é usado pelo mercado livre aí fica a dica para vocês a gente pensa em carros assim a manutenção é cara tal porque só sabe consultar preço de peça na concessionária né e às vezes você pode comprar uma peça o sensor de detonação eu comprei um usado é um cabo com com um charutinho na ponta que vai parafusado no bloco do motor é uma peça extremamente simples que nem dá manutenção mas esse aqui ele estava rompido estava rompido por algum motivo ele se rompeu então eu precisei trocar tá e uma peça dessa eu sei lá deve custar uns mil reais na concessionária eu não encontrei para falar a verdade não encontrei concessionária mas eu encontrei no mercado livre pelo código da peça a de um sorento 3.5 que a sorento 3.5 é a mesma peça que a hyundai mesma coisa mesma família de motor aquele era 3.5 esse 3.0 mas é o mesmo sensor mesmo código vai ficar a dica pega o código da peça procura no mercado livre às vezes você encontra peça se tiver que ser peça nova você tem que vai ter comprar nova por exemplo disco de freio você não vai comprar disco de freio usado né nem vendem mas tem peça que vale a pena comprar usada que foi o caso gastei duzentos reais duzentos reais uma mixaria tá então resolver o problema trocou o sensor pronto acabou carro ficou outro até hoje tá aí excelente desempenho consumo eu vou falar de consumo daqui a pouco tá que mais que eu troquei os pneus lembra que eu falei né falei que os pneus eram os quatro originais que eu até até tenho aqui ainda estão lá na minha lavanderia os quatro pneus ressecados já descamando algumas partes né com bolha a fábrica eram os originais eu comprei quatro pneus cada um mil reais quatro mil reais comprei exatamente a mesma marca mesmo modelo mesmo as medidas exatamente o que saiu de fábrica que são pneus da hankuk bom e óleo do câmbio óleo do câmbio mil e quinhentos reais mas aí foi em parceria né foi lá com o meu parceiro né e foi uma troca bem preventiva nem precisava fazer foi preventiva vamos vamos trocar vamos trocamos mas seria uma troca que eu iria gastar uns mil e quinhentos reais tá vamos agora falar de consumo consumo geral 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 desde que eu estou com o carro eu sou daqueles de ficar anotando tá então eu anoto sempre desde o meu primeiro carro coisa de maluco né coisa de maluco mas com isso eu sei o consumo eu jogo ali numa planilha e faço ali uma média geral 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 desde o carro desde quando o carro está comigo e o número é sete sete quilômetros por litro é a média geral desde o primeiro dia que eu estou com este carro ele teve uma média a melhor média 10,2 média também média de um tanque tá teve um tanque que ele fez 10,2 que foi exatamente quando eu fui o ano passado para Montsion deu para rodar mais em ciclo rodoviário tal ele fez 10.2 mas teria feito até melhor se fosse 100% rodoviário né 100% na rodovia eu vou dizer que esse carro faz tranquilamente aí os seus 11 ou até mais 11 12 tá se for 100% rodovia rodovia boa né sem muitas subidas e tal e a pior média média bom essa eu nem sei se eu falo porque se eu falar é capaz de nunca mais vender esse carro para ninguém fala ou não fala a pior média foi 4,8 quilômetros por litro ridículo né ridículo certamente foi ali numa ocasião onde eu fiquei fazendo somente trecho urbano de liga o carro leva minha filha na escola trabalha a maior parte do tempo com a temperatura do motor fora da temperatura ideal e aí já desliga o carro enfim naquelas piores condições trânsito farol enfim deu 4,8 felizmente a média geral 7 e aí fazendo um comparativo né pô isso é muito isso é pouco bom você pode fazer um comparativo aí com o seu carro se o seu carro faz 10 seu carro faz 15 seu carro faz 50 quilômetros pode fazer um comparativo seu carro eu vou fazer o comparativo com o carro que eu tinha quero centro o centro a média geral também com as minhas contas malucas lá dos sete anos que eu fiquei com o carro lá desde o começo até o final com as minhas contas malucas eu coloco lá não na planilha tal deu 8,8 8,8 média geral do centro sempre gasolina tá meus carros nunca foram flex somente o civic que eu tive que eu vendi para comprar esse que era flex então vamos lá centro a 8,8 e aí eu fiz uma conta simples né de que para ver se eu tivesse se eu continuasse com o centro tivesse rodado esse esses mesmos 8.100 quilômetros ele fazendo 8,8 ao custo de gasolina que eu que eu paguei nesse aqui quanto que eu teria economizado por mês 117 reais e eu acho pouco eu acho pouco então é isso para eu eu saí de um centro e fui para um carrão desse eu estou gastando em média 117 reais por mês a mais não me quebra acho que não quebra ninguém 100 reais por mês a gente gasta aí sem nem perceber né então é isso não muda muita coisa não agora eu vou falar de seguro tá esse carro está segurado no primeiro ano foi mais ou menos 3.500 reais porque eu falo mais ou menos porque eu tinha o civic tinha pago ali três meses do seguro do civic quando eu troquei para esse então você paga uma diferença e essa diferença referente é os nove meses que faltam para para renovar novamente o seguro então é uma conta meio aproximada não é uma conta exata deu eu fiz aqui a proporção deu 3.500 reais tá e bate com o seguro do segundo ano que eu estou na verdade não não estou no segundo ano mas né renovei que foi no final do ano passado que eu renovei e aí deu 3.563 o que dá 4,8 por cento da FIP é alto é alto mas eu tô vendo que os seguros subiram muito nos últimos anos subiram muito tá então é isso 3.500 reais e olha só que é o seguinte esses 3.500 eu tirei o cortei um monte de coisa aí viu porque tava cinco mil reais e não corta isso corta aquilo quilometragem de guincho não sei o que e tal 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 chegou em três e meio porque tava cinco mil aí eu não queria pagar assim como é é isso aí seguro seguro é aquele mal necessário né nunca precisei utilizar como eu disse seguro veio do civic né e ficamos três anos com o civic né então estamos aí no quarto ano e eu nunca chamei para nem trocar uma bateria mesmo assim tá aí e pva vamos falar de pva o ano passado eu comprei o carro do ipva quitado livre do ipva então já esse ano obviamente tive que pagar ainda estou pagando na verdade 4 por cento aqui em são paulo em cima de um valor de 69 767 que não é a FIP né tem gente que acha que é a FIP não não é tá ou seja 2.790 reais e 68 centavos esse ipva desse carro neste ano eu fiz em 5 vezes tô pagando ainda né 5 de 558 e 13 agora vamos para os preços deste carro bom eu fiz aqui uma pesquisinha quando zero quilômetro que não tem a nota fiscal dele de fábrica né desse Wilson né o primeiro não tem a nota fiscal tem o nome dele ali no manual das revisões mas eu fiz uma pesquisa e vi que em 2013 esse carro aqui que é o completíssimo né a Hyundai Kaoa chamava eram duas configurações a configuração completa e a configuração é completíssima então esse aqui era o completíssimo que tem teto solar farol de xenônio papapá papapá bom esse carro aqui custava mais ou menos uns 125 mil reais tá em fevereiro de 17 quando o primeiro dono vendeu o carro a tabela FIP era 76192 olha aí o anúncio deste carro em fevereiro de 2017 quando ele tava lá com 28 mil quilômetros olha aí o anúncio né ele tava até anunciado ali por quase 80 mil reais bom em março de 22 ano passado quando eu comprei tabela FIP 76262 então olha aí ó 76 mil lá em 2017 76 mil em 2022 estamos vendo aí algo bem estável e hoje março de 2023 tabela FIP deste carro 74.043 caiu 2 mil em relação ao ano passado mas posso dizer que se mantém estável né eu acompanho mês a mês tem mês que sobe tem mês que desce tal e vamos comparar com um campeão de 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 desvalorização né campeão de no sentido de ter baixa desvalorização que é o corolla vai um corolla x e e do mesmo ano desse 2013 em março do ano passado a tabela FIP era 64 e 400 agora é 63 e 900 ou seja também caiu então é isso eu acho que alguns carros deram uma quedinha outros subiram é assim essa é a vida né mas eu tenho certeza que se eu for vender esse carro hoje vai passar longe desse 74 viu ó precinho lá em cima né com essa quilometragem aqui né sem retoque quero ver se encontrar outro assim com pneu novo mas não estava ainda não não está à venda vamos lá agora quanto custa manter importante para você que está querendo comprar um carro desse quanto custa manter e aí eu fiz uma cotação de preço de 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 algumas peças mais corriqueiras né e aí foi uma cotação pela internet você pode cortar aí com mais paciência encontrar preços melhores enfim foi uma cotação que eu fiz na internet mas eu posso adiantar não tem nada demais viu é um carro simples de se manter tá tá dentro aí do dado do do custo de custo de manutenção de um sedã médio tá lembra que esse aqui é um sedã grande né mas ele tem um custo de manutenção do sedã médio óleo de motor 38 reais o litro tem que comprar 6 né motorzão seis cilindros dá 228 filtro de óleo 66 e 50 filtro de ar 67 total 361 reais você trocar óleo filtro de óleo tá bom né 361 tranquilo né tranquilo fazer isso aí uma vez por ano tranquilo né freio vamos falar de freio pastilha dianteira 176 pastilha traseira 168 disco dianteiro 575 disco traseiro 330 soma tudo deu 1250 então mais ou menos 1250 reais você fazer o freio desse carro peças não estou incluindo aqui mão de obra aí vai variar de acordo aí com a região quando seu mecânico cobra e tudo mais tá peças amortecedor dianteiro 1275 traseiro 765 total 2000 mais barato do que os amortecedores do centra eu quando dá comprei amortecedor do centro foi muito mais que isso ó isso em 2000 e cara 2016 acho ó mil anos mil anos 2016 eu gastei mais do que isso então tranquilo velas vela desse carro segundo manual tem que trocar cada 160 mil quilômetros será que aguenta tudo isso não tá bom se vê que é uma vela de qualidade né então ela poderia custar o preço que fosse né mas tá lá 769 tá 769 reais lembrando que são seis velas uma para cada cilindro e agora vamos aqui para parte final desse conteúdo que é falar o que eu não gosto deste carro e aí vou até mostrar aqui né primeira primeira coisa que eu não gosto deste carro ele não tem relógio dá para acreditar eu vou mostrar melhor para vocês entenderem olha só não tem relógio aqui não tem relógio aqui essa multimídia original do carro tá saiu de fábrica com este carro aqui inclusive tem aqui o manual dela car navigation system all as ir aqui ó tá não tem na verdade até tem mas tem que ficar entrando no navegador porque aí ó ele tá com gps desligado aí eu tenho que ligar o navegador aceitar aperta um botão aqui aperta outro aqui e depois esse outro aqui que ele tá pedindo para atualizar lembrar mais tarde então eu tenho que apertar três vezes o botão e aí sim fica um relógio aqui em cima 18 horas e 59 minutos só que essa multimídia não é das melhores sempre que eu ligo o gps ela fica travando então eu nem gosto muito de ligar o gps na prática eu fico sem relógio outra coisa que eu não gosto desse carro é o sensor de chuva dele sensor automático aqui que na prática é assim ó aqui tá o off se eu colocar para baixo ele fica no alto e aí a gente regula o alto por aqui a intensidade do automático cara isso aqui não funciona não funciona às vezes tem uma chuvinha de leve que fica muito rápido e incomoda às vezes tem chuva um pouquinho mais forte que ele demora para reconhecer então não gosto do sensor de chuva que eu não gosto desse carro outra coisa que eu não gosto voltando aqui para multimídia o bluetooth né ele tem bluetooth aqui para atender o celular e só não reconhece música do celular não reconhece música do celular só reconhece pelo auxiliar eu tenho que ficar andando com cabo auxiliar aqui ó e nem nem todo celular tem essa entrada p2 esse que eu tô gravando que é um mais moderno nem tem mais a entrada p2 enfim e por fim o teto solar dele não tem temporizador né vou abrir aqui ó beleza tá aberto aí eu vou embora vou sair com o carro vou desligar o carro desliguei ou melhor vou fazer o seguinte ó tô com o carro ligado tô com o carro ligado ainda aí eu vou fechar olha só ele vai fechar só que aí eu vou desligar o carro pronto parou travado aí no meio então eu tenho que ficar esperando ele fechar com o motor ligado tudo todo esse tempo aqui ó primeiro fecha o vidro e depois fecha a tela eu não posso desligar o motor tão pouco fazer isso pela chave né pela chave ele levanta os vidros fechados mas não fecha o teto solar e é isso meus caros amigos vídeo completaço do azira Hyundai azira 2013 gostou do vídeo deixa o like comenta aí se inscreve no canal um grande abraço e até a próxima e aí